A partir de agora está valendo Kitsune Game vs. Time Ogro e vamos ver quem leva a melhor nesse mapa maravilhoso que é considerado a casa do Overwatch, Kings Row. Dinei, você vai narrando, eu vou comentando e nós vamos fazer uma grande festa nesse amistoso cheio de ódio, cheio de competitividade, porque eu tenho certeza que ninguém quer perder. E Dash, sabe que horas são? É hora... não. É hora do duelo! De acertar as contas. Kitsune vs. Time Ogro. É hora de acertar as contas, Dinei. É hora de acertar as contas. As contas que não foram criadas em diga, Dinei. Você chega lá na lotérica, puxa o boleto e olha na cara da mulher e fala, é hora de acertar as contas. Ou melhor, é hora de pagar as contas. É hora de jogar na cena. Também. Eu vou entrar no respawn aqui. Entra no respawn para vermos os sons. Ok. Dependendo, eu vou ter que diminuir o jogo. Já vemos aqui, já estamos a justiça. Está em um volume médio, né? Volume médio é bom. Volume médio é bom. Temos vini. Já estou cagueta aqui. Eles têm formação, aquela formação nervosa. Olha só. Só com o Ryan já vindo. Já estou avisando aqui. Cagueta. Time Ogro. Eu nunca avisei, Dinei, que seria honesto. Nunca avisei que seria honesto. Time Ogro. Eles estão com o Ryan, tem Mercy, tem Zarya, Genji Ranzo e uma Moira. Já estão avisados aí. Arrumem os seus counters. Tá aí. Já dando predict. Vamos ver como é que é. O time da Kitsune vai agir. Espero que eles ganhem. Outro time Ogro. Peraí, você está sendo parcial. Você está dando a calma. Olha a Ellen DS agarrada na portinha aqui, ó. Deixou no auto-run. Foi direto. Time Ogro vem com tapa no popô. Matheus Dragão, Terezo, Alkibot, que não escolheu seu personagem ainda. Giro e Player BC. Time Kitsune, Vinitin, Baby Dog, Pedros. Race, Gabriela e Ellen DS. Finalmente é hora do duelo. É com você. Dineizão da galera. Para começar bem, para começar gostoso, Dest. Vamos lá, então, com as mãos do tapa no popô. Ele vai avançando. Eu tinha lido o tapa no pornô. Ele já vai utilizando aquele dash. Já utiliza o seu shuriken. Vai avançando. O Terezo já consegue as eliminações. E a Kitsune vai morrendo um por um. É, o Vinitin tomou aquele pique, né? Ficou no meio do bololô. Tomou o stand da briguita do Matheus Dragão. Muito bem aplicado. Aliás, essas composições que batem de frente, elas são muito... Elas contam muito com o atordoamento da briguita. Opa, já vem engage de novo. Pedro sendo xerife, hein? Está comprando legal, está comprando bonito. É uma azar e um vagalume. Está energizado. A Ellen já vinga por ali. Elimina o giro. E agora, de novo, o Pedro sendo xerife, compra três eliminações, Dest. A Kitsune trava o ponto. E agora a equipe Ogro vai regrupar. O belo trabalho da Kitsune recuando ali, né? Não oferecendo mais abates depois do pick-off, que sobrou o Vinitin. E depois da volta do Ryan, conseguiram um belo re-engage, né? O re-engage, né? Eu tento traduzir os termos. E um belo trabalho também da Ellen Gansaroli, que conseguiu o primeiro abate na re-entrada da Kitsune, já garantindo o ciclo contra seis e fazendo muito... Facilitando muito a limpa do ponto, né? Falando em limpa. Pode vir o combo. É Pedro e Gabriela. É o Mazari e é o Ranzo. A equipe Ogro tem que ficar esperta. Coalescência já vem por ali. Recipe também com essa eliminação. O Tapando Popô fica por ali. E... Que lindo que fez o giro! Mandou a bala terrestre. Deixa todo mundo na Kitsune pra baixo. A Baby Down manda aquele réis. E... Autodestruir. Mandou o Velotron na cara da Kitsune. Mas vão pegar o ponto. Tem que entrar é o Pedro. É um 2v2, Neste! Agora vai entrando todo mundo da equipe do Ogro. O Player BC consegue as eliminações. A equipe Ogro, sem dificuldades, garante e domina o ponto. E a carga vai começar a ser puxada. Na segunda tentativa, o time Ogro pega o ponto. Consegue o terço derradeiro. Estava faltando ali. E o destaque para o Tapando Popô com duas boas... É... Abatidas. Com duas boas mortes causadas pela Lâmina do Dragão. Puxou a Lâmina do Dragão sozinho da backline do time Kitsune. Que com o Graviton do Pedros não conseguiu nenhum tipo de impacto. Faltou dano. Faltou o que a gente chama de follow-up, né? Que é a sequência de dano. Apesar de ter o combo, não foi suficiente. Tapa no Popô agora na Frontline. Puxando um pouco a fila. A carga vem andando. Vamos ver o que vai acontecer na próxima briga. Exatamente, Crudeste. Eles vão avançando a carga. Quem fazia um efeito bola de neve não vão conseguir. O Vinitinho fica ali na frente. Abre o escudo de Ren. O Giro está muito agressivo. Está indo para cima. Olha o que está fazendo o Matheus Drago e o Giro. Já utiliza o Reagrupaia para todo mundo pegar a armadura. Ellen, excelente bagreira de som. Que aí para cima. Olha o Lobo com subida, galera. É, aqui o da Gabriela. Mas se o Tapando Popô dá um tapinha. Passa a facada da galera. E olha só, o time Ogro avança a carga sem dificuldades novamente. Lâmera do Dragão. Para quê? Acreditou muito na briga sozinho ali. O Reiss bateu no peito e falou deixa comigo. Mas no meio de cinco é difícil, hein? É difícil. Aí é pedir para tomar um hoje não, né? Exatamente. Pediu para tomar um hoje não, beijou o chão. Tapando Popô fazendo um excelente trabalho de flanco e duas brigas, teve duas lâminas acumulando muito rápido. Exatamente, Desti. O Giro tem a sua Suprema. Pode abalar o terreno a qualquer hora do game. O Vinitinho também já tem por ali. Vão avançando, vão apanhando. Terezo fica por cima com a sua diva. Vai, utiliza a sua matriz ali. Incoerente, não estava tomando dano. Matheus Dragon fica por baixo. O Giro já abre o seu escudo. Vai tentando formar. A gente viu o Vinitinho agora recuperando sua barreira. Está com o Velotrol da galera. Todo mundo se esconde. O Vinitinho não tem mais barreira. Ah, bala o terreno do Giro. Já começa as eliminações. Eliminar ela, hein? Olha o Ray se comprando. Fica difícil para que piora agora. Inverteu o jogo. Toma um dash a batalha. Se estende. Agora o Terezo teve que eliminar o Vinitinho. Mas houve uma revira-volta, Desti. É, podemos ver claramente, Dinei, a ignorância do Giro em comparação com o ultimate do Vinitinho, né? O abalo terrestre do Giro pegou um e ele imediatamente deu a investida para a parede, entrou no meio de cinco e foi deletado. O Vinitinho esperando ali o Ryan sair da front line do time Obro e deixou vulnerável todo o seu time, acertou o abalo terrestre em três e juntamente com o time conseguiu três abates que zeraram a briga. Exatamente, Desti. Vamos ver aqui. Tsuni está tentando se defender da melhor maneira. Tem Supremas na mão. Opa! Picofe. Picofe já para cima do time Obro. O que está fazendo o Matheus Dragon? Estão com menos um. Querem comprar essa briga. Tomaram o suco. É para comprar. Vai, Gabi. Vai, Tsuni. Limpa e descarrega. A equipe Obro vai voltar para a base, Desti. Que atropelo, né? Gabriela já arrancou a cabeça do player BC, que é difícil de fazer porque o hitbox, né? O modelo... Não perdoa, Gabriela. Maldosa! Maldosa! Judia! Judia! Então, o modelo da Tracer é bem pequenininho. Para você acertar a cabeça da Tracer é uma das menores cabeças do jogo, um dos personagens mais móveis. Então, ou o player BC vacilou muito, a Gabriela teve muita presença de espírito para calcular a trajetória da Tracer, já arrancar a cabeça, e o resto é história, né? Passou o caminhão atropelando, gerando a habilidade suprema, mas ainda assim estão iguais. Tem a habilidade de suporte Kitsune, e tem Lâmina do Dragão, o tapa no popor. Eles estavam com menos um, né, Desti? Menos um. Ficou complicado você... Opa! Falando nisso, agora sim, barreira de Sol. É para retalhar o dano do Genji. Está por ali, já utiliza. Repostar. Nossa! Elimina o lance! Já caiu primeiro o DPS. Já caiu o 6v4. Atinge o abalo terrestre em dois jogadores. Menitinho tenta comprar por ali. Olha o player BC já está com a sua Tracer. Tenta vigar. É o time Ogro. É para ir para cima. Já vem aquele dragão. Consome de novo. Está sendo o alvoz dele do player BC. Auto destruir. Só tem dois jogadores. Chega o Racer. Chega a Ellen. Agora tem que fazer todo o papel Kitsune. Esse consegue eliminar o giro. A equipe Ogro começa a perder jogadores. Tem que regrupar. Tem que sair daí. É muito tempo. O que foi isso? O que foi isso, Desti? A Baby tentou um cais na cara do Genji. E o Genji só falou. Aqui não, neném. Aqui não, neném. Já posso dizer, Dinei, que sou fã da Gabriela. Como joga essa garota. Um belo trabalho do tapa no popô indo para cima do race que estava de McCree. E é um dos personagens que dificulta o trabalho do Genji. Já vai ter lá menos dragão de novo para a próxima briga. E além disso, o Vinitinho com um belo abasto terrestre que passa por baixo da carga. Todo Ryan conhece essa jogada. E nós podemos também pontuar o Terezo com dois autodestruíredos e muitos Júniores. É, outro abate da Gabriela. Vai ter que regrupar. Aí você falou Júniores. Aí foi Juninho. Foi Juninho. Foi Juninho, Tereza. Dois autodestruíredos, Tereza, extremamente Júniores, que foram bem defendidos pelo Vinitinho. Então a gente vê essa integração e essa reação às habilidades supremas que estão sendo muito bem feitas pelo time Kitsune, anulando grande parte do poder de fogo do time Oro. A gente pode ver que o Matheus Dragon está muito agressivo com o giro. Só depois que vem o Terezo. De novo. Foi o que eu falei para você. Agora sim, Deste. Veio o Terezo. Conseguiu a eliminação. É o Fúria Primata. Já atira. A gente vê esse do Rengard. O Vinitinho consegue atirar. De novo. Puxa o espadão. Estilo Toró. Já começam as eliminações. Já utiliza o regrupado. E um meio tardio. Ok. A equipe da Kitsune tem as suas supremas. A carga está lá atrás. O Racer tentou segurar. Vamos ver se eu consigo defender. A equipe Oro vai avançando. É para tentar fechar com 3x0. Chega a Baby. Já utiliza ali seu sumidão. Ellen também chega por ali. Olha o dragão passando. É para consumir. Dispexa todo mundo da área. Abala o terrestre do Vini. É bufado. Foi retirado. Belíssimo. Teve que queimar. Seu baço. A barreira de som a Ellen. Play BC. Agora estamos dando. Vai voar. É para destruir o time da Kitsune. É o ato destruir. Aniquila. O time Oro vai passando a lenha. De Dei Revenge. O time Kitsune acabou sendo eliminado ali com 3 supremas. Sem usar. Sem combate. Talvez uma estratégia de jogo para depois voltar do spawn e utilizar essas supremas em conjunto. A Ellen conseguiu dar uma sobrevida ao time Kitsune. Mas não foi o caso de ter o Vinitinho encaixando esse abalo terrestre e vivo para mais uma vez bloquear o Mecha do Tereza. Que foi o Ult que selou a entrega da carga. Agora teremos Kitsune Gaming no ataque. O time do Oro gastou totalmente o tempo. Vamos ver se o time Kitsune vai fazer melhor e mais rápido. Exatamente. Dest, a gente pode ressaltar aqui que o time Oro está um time ofensivo. Não querem parar. Mesmo com os jogadores a menos, eles querem comprar a batalha. E a Kitsune é um time que já vem conversando. É um time que não pode ceder basicamente a esses ataques, Dest. Tem que ter conversação. E você pode ver que o time Oro está conseguindo entrar. E aí é kill. Exatamente. Entra rasgando, entra com muita personalidade. Eu consigo até imaginar os gritos do treinador do time Kitsune depois de algum erro ali. Eu não sei. Assim, de fundo de ouvido eu consigo imaginar o que deve estar passando na mente desse rapaz ou dessa garota. Não sei exatamente quem é. Porque depois de tantos treinos você vê ali um erro ou outro. Contra um time que você mesmo disse é extremamente agressivo. Um time que mesmo depois de um pick-off não se toca e gasta as supremas. Vamos ver. Olha só a sombra. Temos sombra. Está safadinho esse time Oro. E hoje vai ter. Hoje vai ter. Vai ter puxão de orelha, eu imagino. Vai ter puxão de orelha. Vai. Vai. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Inclusive. Pela defesa vai ter. Inclusive o Voj está aí para comprovar. Exatamente. Velhíssimo o que você já falou. O treinador da Kitsune que é um mestre japonês. Tal Pai Pai. Que é famoso pelo seu rigor nos treinamentos. Se voltar o Pai Pai eu estou olhando. Está no popô. Está no popô. Está no popô. Opa. Olha. O que foi isso? A equipe da Kitsune descoordenada tomou um Fire Strike Pack de seu suporte. Mas a Baby Doll comprou ali no tapa do popô. Foi tentar hackear o giro. Foi vista. Posição muito mal. Olha o Race conseguiu uma entrada no Matheus Dragon. Então com menos 1 o Race Pack de novo. Mais uma iliminação. E agora Kitsune sem defesas para o time ogro vai garantir. No ponto dessa. Vamos falar em tapa no popô. Nós temos aqui os punhos no popô do Race. Os punhos entraram no mundo aí. Na rua. É o que a gente chama de fisting. Crianças, se vocês nunca ouviram falar essa palavra, não procurem, por favor. Mas é o que o Race fez com o time ogro. Entrou doendo. Agora temos ali uma composição. O tapa no popô saiu do Genji, né? Está puxando o McCree. Talvez com dois atordoamentos agora. Brigitte e McCree. Consigam alterar esse dofish com maior eficiência. Opa, opa. Indo para cima o Race novamente. Para cima do player BC. Já eliminando. Mais uma kill. Conseguindo o pick. O Race consegue mais uma kill, Dest. A equipe da Kitsune quer fazer o efeito bola de neve. Mas o Matheus encontrou a Baby. Eliminou o Race e caiu lá atrás. Impactou o Meteoro. Já manda o Hadouken. Vai tentar mais uma eliminação. Ele tem que voltar. Enquanto o seu time está puxando a... Não, esqueci a carga. Não, gente. Pelou de não pode, Dest. O treinador está nervoso. O time não me agradece. O time não me agradece basicamente. Tenho a impressão que o Race é um jogador com muito sangue no olho, né? Ali já havia acontecido o primeiro abate. Ele foi para o Impacto Meteoro gastando o Supremo e pegando mais abates que não eram necessários. Exatamente para conseguir a briga. Bela Suprema do Terezo com dois abates. Mantendo a briga viva. Winston com fúria primata. Vamos ver o que vai rolar. Olha só. Acabou. 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 Tem que sair. Já acabou. Não tem mais jeito. Tem um pulso eletromagnético. A Baby Dog está incomodando na backline, né? Mas é o que a gente ia falando. O Race muitas vezes extremamente agressivo. E dando aquela estendida desnecessária na briga. Já que o time Ogro também tem duas formas de atordoar. O que quebra o Nufisque. Exatamente. Já vai pulando. Vai tentando focar o giro. Giro bastante agressivo. Olha só. Ele solta o escudo. Quer martelar todo mundo. Pulso eletromagnético. Todo mundo hackeado. Pode ser agora Kitsune. E aí só tem o Matheus Dragon batendo na Beyblade. Vai ser difícil. A Gabriela joga muito de Moira. Joga muito de Zarya. E brilha demais de Ranzo, Desti. Quando precisa, a Moira tem esse potencial de ser DPS. A Gabriela jogando muito bem. Inclusive de Ranzo na última jogada. A gente vê esse cacoete de DPS. E agora a gente percebe exatamente a coordenação de um time que treina junto. Que é a Baby Dog gastando um pulso eletromagnético. Que é suficiente para ganhar uma briga. E vem com três supremas agora Kitsune. Para bater de frente com o time Ogro. Infelizmente. Opa. Olha o Katschou na backline. Pega apenas a Ellen. Já vem o dragão consumindo. O Pedro consegue eliminar o Matheus Dragon. A batalha persiste. O Vinitinho também consegue comprar. Se torna um 4v4. Vai ficar complicado. O Race também compra essa batalha. Vai ficando melhor para Kitsune. Vai sendo curado ali para o N-Bot. Já vem o autodestruir. Linda dispersão diária. Mas pegou alguém. E aí sobrou para a Baby. A Baby só falou. Aquele bônusinho. Aquela cerejinha do bolo. Que foi eliminar. Ou melhor. Foi matar, eliminar o Tapa no Popô. Tapa no Popô que vem sendo um fator decisivo nas contestações de pontos de carga. E o time Ogro se propôs a contestar a carga. Conseguiu uma boa eliminação. Mas continuou indo. E acaba perdendo peças importantes. E a Baby Dog já fazendo um estrago na backline. Acumulando pulso eléctrico magnético. Eliminada. Olha só o trabalho da Kitsune. Vai ter que tomar cuidado. Exatamente. Desce. Fala um pouco de... Opa. Balo tem... Não vou nem narrar. Por quê? É quase um T-Kill para a equipe Ogro. Eu basicamente vi. Falei. Já era. Já era. Acabou. Já era. Só... Solta o mouse. É... Exatamente. É aquele... É aquela... Você está sem tanque. É aquele autodestruir. Se matou o player. Ele errou. Essa vai para o YouTube. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Olha o pen. Puxa eléctromagnética. Veio... Dinei bugou, gente. Dinei bugou. Ele foi escalada. Ele errou e caiu. Está ligado? Essa vai para o YouTube. Já veio o impacto do meteoro. Com a licença lá na frente. Ellen já manda aquela barreira de som. De novo. Outro golpe do dragão. Farma bem o player. Esse é o pedaço. Já vai voltando. Olha só. O Race já pula. Vai tentar. Utiliza só esses skills. Fúria primata. O Vinitinho consegue eliminar. A carga vai avançando. E uma coisa... Nossa! A bala terrestre pegou. Em todo mundo. Excelente o que fez a equipe Ogro. Exatamente. Exatamente. A equipe Ogro ali. Principalmente com o golpe do dragão. O Race foi para cima do nosso querido player BC. Que estava... É o player que procura. No buraco, né? Eu acho que esse C do nick dele é de... Esse B é de buraco. E o C é o quê? Caiu no buraco? Buraco central? O caçador de buracos? Player BC já ganha. Está ganhando altos apelidos aí, queridos. Exatamente. Vai trocar o nick. Destino, quero dizer uma curiosidade sobre a Kitsune. No ataque, eles são bons. Mas quando chegar nessa parte, você pode ver a dificuldade. Exatamente. Mas trabalha bem. Tem os combos de Suprema. Basicamente, quando a dificuldade aperta, é aquela coisa, né? Tentar o spam de tiros. Tentar comer esse escudo do Ryan. Tem uma comp muito terrestre. O time do Ogro, a exceção do Tapa no Popô. Dá para explorar isso. Acumular as Supremas. E agora o Race no Junkrat. Um pneu da Morte pode ser suficiente para dar jeito nesse time outro. O Tapa no Popô vai buscando a Baby. Vem o autodestruir. Vai tentar eliminar. A Zaria vai estar monstra. O Terezo, o Tancô, Desti. E agora o Vinitinho consegue eliminar. Tancô, Tancô. Tem que ser agora. Tem que fazer entrada a Kitsune. Olha a essência para poder impedir. Tentou jogar o giro. É a bupada. Meu Deus, o Errath que voa. Jesus Cristo. Olha só. Você falou do pneu, mas já foi louco. Eliminado. Aí vai ficar difícil. Mas olha o que faz o Race. Tem um surto aleticando em todo mundo. A equipe da Kitsune vai se virando os treinos. Impacto. Meteoro. Vai ter que reagrupar. Solta o mouse e largue, galera. Largue. Agora sim. Dinei, nesses amistosos, nessas partidas de treino, às vezes é bom largar um pouco da estratégia e simplesmente pegar o jogador que está se destacando. O Tapa no Popô está jogando livre. Não tem ninguém no time que Kitsune que dê jeito nesse Don't Fish e ele frequentemente passa à frente da Frontline. Ele fica muito à frente do escudo do Ryan. Ele fica muito longe da barreira das áreas. Poderia ser punido e deixar de fazer o estrago que ele está fazendo. Está pegando fogo. O menino Tapa no Popô com a ajuda também do Matheus Dragão. Exatamente. Bom teste, mas... Também tem que dizer... Peraí. Agora sim. Calma, eu virei a câmera errada. A câmera certa. O Dinei está bugado. O Dinei está bugado. Estou bugado. Você acabou de falar no Tapa no Popô, ele entra e sai a hora que ele quer. Entra e sai. Literalmente. Agora eu entendo o porquê do Nick dele. Ele vai dar um tapa e volta. Como é que pausa, Dinei? Eu não sei pausar, Dinei. Como é que pausa, Dinei? Shift contra igual. Shift contra igual. Caramba. Por que a beleza te colocou um comando tão difícil de pausar? E para desbloquear também. Shift contra igual. Bondaste, temos jogadores aqui que você pode colocar. Opa, já entrou o Nixon DF também. Quem é que pode entrar? Adivinha. Adivinha que eu sei. Adivinha do time. Adivinha do time. A Bacarime também é. A Bacarime é adivinha. E o que adivinha? A Moogle também é. E o que adivinha? A Moogle também é. Entendi. Pode ser adivinha porque a Baby Dog... Eu não sei. Quem é que joga de suporte? A Bacarime também joga. Adivinha não joga de suporte, não. Adivinha vai para a espectadora. A Bacarime vai entrar. A Baby Dog voltou. Depois dessa, eu queria te perguntar se você deixa a gente jogar com a potência máxima do time. Claro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora chegou. Todo mundo chegou. Potência máxima. É o Prus Utre. Exatamente. Exatamente. Pode... Já pode ir. Já dei gol. Bacarime está dentro. Está valendo. 4, 3, 2, 1... É a hora. 4, 3, 2, 1... Na verdade, me lembra Ursinhos Carinhosos. Te lembra Ursinhos Carinhosos também? Os Ursinhos Carinhosos... 4, 3, 2, 1... Estão aí para ajudar. Se precisar, é só chamar. Bacarime é legal. E não tenha medo. Se auto destruir, te ameaça. Pois aqui, o time Ogro vai defender e olha o que vai acontecer. Acabou. Acabou. O time Ogro se consagra. Vence a Kitsune. E vão ter que falar muito no ouvido. É, o treinador do time Kitsune está infeliz hoje. Ele está... Está com tiques. Dá para ver que ele está com tiques. Ele não para de... Mas olha só. É. Bela jogada da Gabriela. O treinador vai ser zangado. Vai ter que puxar a orelha. Porque, claramente, as estratégias não funcionaram muito bem. Ou não foram executadas de acordo com o que o treinador quer. E poderia, com um pouquinho mais de visão de jogo, ter atropelado esse time que... É um junta-junta, né? Tem alguns destaques individuais muito legais? Tem sim. Matheus Dragão, topa no popô. O pessoal joga ali em um nível muito bom. Mas... É aquela coisa. É um jogo de time, né? D-Day. Força total. É um jogo de time, né?